Não há disfarce neste seu olhar, que incendeia o meu coração. Esse desejo te revelará, em um simples gesto, você é a sua intenção. Eu só quero que você entenda, o meu sentimento é verdadeiro. Não há segredos quando o amor chegar. Meu olhar foi de contra o meu, meu destino está junto ao seu, meu vício, mania. Eu disse em meios e sérios do seu coração, meu olhar foi de contra o meu, Meu destino está junto ao seu, meu vício, mania. Eu desenhei os mistérios do seu coração. E aí E aí E aí Tchau, tchau.